Beleza, então. O que a gente tava falando do... Da questão do Gambit? Eu queria voltar em alguma coisa sobre isso. Ah, tá. Tava falando da BGS lá, que na verdade é um evento antigo. Então, ele pegou esse vídeo pra soltar em cima do... Porque tava até no evento, né? Ele quis aproveitar a onda. Falar, já tem um vídeo aqui. Já solto já. É, eu não sei. Se em Guarulhos tiver uma feira de anime, eu vou lá, mano. Entrevistar o pessoal. Eu vou lá entrevistar. Essas meninas falam besteira pra caramba, velho. A BGS é aonde, mano? Cara, é no IMB. É só em samba que acontece ou não? Os caras, tipo, fazem de pontura, assim? Não, não. É, tipo, o BGS mesmo é só em samba. Aí tem uns eventos menores. Tem alguma coisa, assim, mais local, né? Tipo, lá em Guarulhos tem uma... A BGS é o maior. É, maior. Acho que é a maior da América Latina. Ela é gigante, mano. Lá... Mano, sabe quem tá fazendo podcast lá dentro? O Groselha Talk tá fazendo podcast lá dentro. O Flow tá fazendo podcast lá dentro. O Podpá trouxe uns caras também que passaram por lá. Ah, o Games Edu foi no Podpá, né? Não, foi o... O Berndi Edu, o BRKS. BRKS Edu, isso. É, o BRKS foi. Esse foi. O... O pessoal tava fazendo muito podcast, tipo, fora também, sabe? Dentro de eventos e tal. Uma parceria da hora, mano. Já cata o convidado lá, faz o podcast. Sai do podcast, o cara vai fazer, tipo, palestra. Vai aparecer no stand. Lá no Iambi, só lá dentro, só. Só lá dentro. Mas agora já acabou. Acho que é só amanhã, o último dia, acabou. Mas acho que foi três finais de semana. Mas aí você tem que ser... Os caras têm que convidar você ou não? É, mas não. Você paga, né? Mas assim, você paga pra entrar como uma pessoa normal. E aí tem os caras que são, tipo... Aí você aluga uma salinha, alguma coisa assim, pra gravar? Não. Os caras levam o equipamento? Não. Os caras que são parceiros, né? Tanto do Flow quanto do Groselha Talk, estão lá dentro. E eles têm um estúdio lá dentro. E aí eles ficam dentro do evento, puxando o convidado. Foi o Felipe Castanhari lá essa semana. De quem que é o Groselha Talk? Tô confundindo com o Sem Groselha, pô. Não, o Groselha Talk é do... Muka Muriçoca e do Gordox, caralho. Ah, pode crer. Eles que... Fizeram com duas menininhas lá. Eu fiz um vídeo das duas. Sim, então. Que gosta de homem feio. É, essas meninas aí. Gosta de homem feio, caralho. Ela só não quer um cara que se ache, velho. Mas aí... É, não tem... É porque só ela pode ser a rainha... Só ela pode brilhar na história, né, velho? Foda essas meninas. É isso. Até os caras que são blue pill, assim, falaram a mesma coisa. Eu vi o react deles hoje sem querer. Do Xandão e do... Do Gustavo Lázaro. Eles falaram a mesma coisa. Sei. Falaram isso. Falaram. Ela quer brilhar e não quer que o cara chame mais atenção. Porque... Sei lá. Vai ficar com ciúmes. Vai ficar com ansiedade. Porque o cara é bonito. É uma contradição da porra. Porque como é que ela quer um cara... Um cara da hora. Só que o cara... Ela é o profile. Tipo assim. Ela quer um cara do meio dela. Nesse meio de influencer e tal. Só que o cara, tipo... Ele tem que ser, tipo... Por baixo, assim, dos panos. Tá ligado? Mano. Se ela tá no meio dos influencers, o cara tem que ser destacado. Se ela quer um cara destacado e que ao mesmo tempo não tenha características que o destaque... Como que ela vai achar esse cara? Tá ligado? É sim. É aquela história, né? É só o bônus do destaque. Ela quer o... Ela quer, assim... Do destaque dele, ela quer as coisas que ela considera que são positivas, né? Que são o bônus disso. E o que ela acha... Do destaque que ela acha que é negativo, ela quer que ele não tenha... Ou, no mínimo, que ela possa, sei lá, suprimir isso. Ou, de alguma maneira, se posicionar pra que não aceite. Ele aceite e que ela não aceite, digamos assim. Eu acho que é sério.